Este exercício da Khan Academy diz o seguinte. O diagrama abaixo contém o paralelogramo ABCD. Este é o paralelogramo ABCD. E o triângulo EFG, que está aqui. Dizem-nos quais são os ângulos cuja amplitude é 90 graus. E identificam-nos aqui também. Além disso, dizem-nos quais são os ângulos com uma amplitude de 31 graus. E também os identificam. Qual das igualdades tem de ser verdadeira? Desafio-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver o exercício sozinhos. Vamos observar a primeira afirmação. A tangente do ângulo ADC. Vamos lá ver. Tangente do ângulo ADC. Este é o ângulo ADC. Para recordarmos a definição de tangente, recordemos a mnemónica Sokatoa. Seno é o oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Qual é o lado oposto deste ângulo? Estamos a trabalhar com este triângulo aqui, o triângulo ADC. E vou pintá-lo para sabermos. Estamos a trabalhar com este triângulo retângulo. É o único triângulo retângulo a que o ângulo ADC pertence. Qual é o lado oposto ao ângulo ADC? Bem, o lado oposto é este lado aqui, o lado CA, que também posso chamar assim. É o lado AC. Este é o lado oposto. E qual é o lado adjacente? Bem, o lado adjacente é este lado, CD. Vamos lá ver. Como é que eu sabia que era este o lado adjacente e não o lado DA? Porque DA é a hipotenusa. Juntos, estes dois lados formam os lados deste ângulo. Mas o lado adjacente é o lado do ângulo que não é a hipotenusa. A D ou DA é a hipotenusa. É sempre o lado maior do triângulo e está sempre oposto ao ângulo reto. No caso deste ângulo, este é o lado oposto, este é o adjacente e este é a hipotenusa. A tangente deste ângulo é oposto sobre adjacente. AC sobre DC. AC sobre DC. E é isso que temos aqui? Não, temos AC sobre EF. Onde é que está o lado EF? EF não existe. Não existe nem neste triângulo, nem sequer nesta figura. EF é isto aqui. EF é isto aqui. Este é que é o lado EF. Faz parte de um triângulo completamente diferente, numa figura completamente diferente. Nem sequer sabemos a que escala está desenhado. A tangente deste ângulo pode não estar relacionada com este lado de comprimento aleatório. Nem sequer está identificado. Até podia medir, sei lá, um milhão de quilómetros. Este lado pode ter qualquer medida. Então, isto não é verdade. Teria de estar relacionado... Teria de estar relacionado com alguma coisa dentro deste triângulo. Ou com algo, com o mesmo comprimento. Se conseguíssemos provar que EF tem o mesmo comprimento que DCI, poderíamos dizer isso, mas não é possível. É uma figura completamente diferente. Um diagrama completamente diferente. O triângulo até é semelhante a este, mas não sabemos quais são as suas dimensões. Os triângulos semelhantes dizem-nos apenas que têm ângulos iguais, ou que a razão entre os lados correspondentes é igual. Mas não temos como saber esta medida. Não sabemos se este lado é congruente com DC. Por isso, não podemos escolher esta opção. Agora, vamos debruçar-nos sobre o seno de CBA. Então, o seno... E deixem-me usar outra cor. O seno do ângulo CBA... Seno do ângulo CBA... O ângulo CBA é este aqui, CBA. Bom, o seno é o oposto sobre a hipotenusa. O lado oposto, se olharmos... Bem, primeiro deixem-me clarificar que é deste triângulo que agora estamos a tratar. Vou pintá-lo de amarelo. Agora, estamos a debruçar-nos sobre este triângulo. E o lado oposto, o lado oposto a este ângulo, é o lado AC. Então, isto é igual a AC, que vou escrever novamente com esta cor. E qual é a hipotenusa? Qual é a hipotenusa aqui? A hipotenusa, deixem cá ver, oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa é BC. AC é sempre o lado maior do triângulo e está sempre oposto ao ângulo reto. Então, este, a hipotenusa é o lado BC. O seno é o oposto sobre a hipotenusa, portanto, sobre BC. E é isso que temos aqui? Não, o que temos é DC sobre BC. E DC é igual a quê? DC é este lado aqui. Não há qualquer indício neste desenho de que DC seja equivalente a AC. Então, dada esta informação, também não podemos considerar esta afirmação verdadeira. Nenhuma delas. Nenhuma delas é verdadeira. Deixem lá ver se acertamos. E acertamos. E aí Obrigado.